Presta atenção que interessante, porque segundo dados do IBGE, as pessoas com 60 anos ou mais hoje representam quase 16% da população aqui do nosso país. Em 2070, a projeção mostra que 38% dos habitantes do país vão ser idosos. E com o aumento do envelhecimento da população, o mercado de trabalho de cuidadores de idosos está aquecido e tem muita gente buscando pela capacitação. Vamos ver? Há quatro meses, a sala de aula do curso de cuidador de idosos se tornou o destino da Deise toda semana. Ela trabalhava como cabeleireira, mas deu uma pausa na profissão porque a mãe de 82 anos de idade enfrenta um câncer. No curso, eu descobri que eu preciso me cuidar para poder cuidar dela, coisa que eu não fazia antes. E o professor está me preparando para isso, porque se você não se preparar, você não tem condição de cuidar de uma pessoa doente. Porque é estressante, é sentimental porque você está cuidando de uma pessoa que uma hora vai embora. E esse professor está me preparando muito para isso. E quem sabe até descobrir uma nova profissão, né? Eu já descobri, porque nas aulas técnicas eu me encontrei em cuidar de pessoas que precisam de carinho. Dados do IBGE mostram que de 2000 para 2023, o total de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 15 para 30 milhões. A proporção de idosos entre a população chegou em 15,6%. E esse índice deve mais do que dobrar nas próximas décadas. Em 2070, a projeção indica que 38% dos habitantes do país vão ser idosos, o que corresponde a 75 milhões de pessoas. O aumento de pessoas dessa faixa etária gera mudanças na medicina e também no mercado de trabalho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, entre 2012 e 2022, houve um aumento de quase 550% no número de cuidadores no país. São profissionais que encontram na capacitação uma oportunidade para atender a demanda atual. Por conta das exigências do Ministério da Saúde hoje no mercado de trabalho, que vem desde 2023 com essas exigências, a procura aumentou bastante, inclusive aqui na instituição. Por quê? Por conta de que agora as famílias, as instituições que cuidam de idosos e inclusive os hospitais, que futuramente, a partir de 2025, vou vir com algumas novidades aí para o mercado de trabalho, para os cuidadores que têm certificação. Nesta escola profissionalizante em Rio Preto, a procura é tão alta que alunos recém-matriculados já começam a fazer o curso nas turmas em andamento. Durante as aulas, o professor aborda todas as funções de um cuidador, como técnicas de primeiros socorros e higiene do paciente. Culturalmente, a gente chamava qualquer pessoa para poder cuidar de algum idoso. Hoje, por conta das decorrências que aconteciam dentro dos hospitais, o Ministério da Saúde entendeu que precisava de uma capacitação. Então, por isso que hoje um cuidador está restrito a algumas técnicas, alguns procedimentos e as pessoas que faziam um uso complementar de renda, hoje elas têm que se profissionalizar realmente para poder atuar. Há cinco anos trabalhando como cuidadora, a Marcia fez o curso no ano passado. Hoje tem certificado e, além de se destacar na hora de ser contratada, está mais bem preparada para a rotina com os idosos. A gente sabe o que tem que fazer, o que não tem o que fazer, entendeu? Então, tem que fazer o curso. Quem não tem, tem que fazer. Tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque, na verdade, depois ele se torna um idoso, né? Mas, na verdade, ele termina virando uma criança. Ela tem que ter uma criança.